A Voice Interaction é uma referência no setor de tecnologias de processamento de fala desde 2008. Somos uma empresa pioneira nas soluções para o mercado broadcast, modernização administrativa e contact centers. Nossos produtos e serviços servem para emissoras de televisão, plataformas de streaming e de reuniões online, tornando seus conteúdos diferenciados, agregando acessibilidade. Disponível em mais de 25 línguas, o Audimus Media é o nosso software de legendagem automática, projetado para receber um sinal áudio ao vivo, processá-lo e receber legendas com um elevado grau de acerto, com um mínimo de delay. Para transcrições de conteúdos pré-gravados, a plataforma Audimus Server permite a automatização de procedimentos de importação e disponibilização de legendas em arquivos de mídia com múltiplos formatos. Sem necessidade de treinamento prévio, é possível transcrever com elevado grau de acerto qualquer áudio, criar e adicionar metadata a workflows de produção de conteúdos. Para a gravação e monitorização de plataformas de mídia, a Voice Interaction disponibiliza o Media Monitoring System, Broadcast Edition. Desenvolvido para captura, gravação de longa duração e controle da qualidade da emissão de múltiplos canais de TV, OTT e outros serviços de streaming, esta plataforma oferece funcionalidades como a visualização multilocalização, controle da qualidade de serviço e análise em tempo real, suportada por produção e extração de metadata. Focamos, simultaneamente, a nossa produção tecnológica para processos de modernização administrativa nos setores governamentais, corporate, educação e saúde. A plataforma Caligrafos, desenvolvida para automação de equipes de edição e revisão de transcrições, reúne funcionalidades como a captura, gravação, transcrição automática, edição integrada, gestão processual, indexação, armazenamento e acessibilidade para qualquer conteúdo mídia, em formato de áudio, vídeo ou texto. No mercado de contact centers e análise do apoio ao cliente, a Voice Interaction propõe a plataforma CallScriber. Esta plataforma de speech analytics evidencia quais as principais razões de contato e como seus clientes interagem com o seu pessoal de atendimento. Suportado com a tecnologia proprietária de reconhecimento de fala e processamento da língua natural da Voice Interaction, é possível analisar, classificar e extrair conhecimento de 100% das interações que chegam às suas linhas de atendimento. A Voice Interaction é uma empresa de produto. Para suprir todas estas necessidades, desenvolvemos e trabalhamos diariamente em uma gama extensa de soluções destinadas às áreas da análise da fala, automação de transcrições e do mercado broadcast, modernização administrativa e contact centers. Subscreva-nos nossos canais para ficar informado sobre as nossas soluções, ciclos de desenvolvimento científico e todas as novidades sobre a empresa. Subscreva-nos nossos canais para ficar informado sobre as nossas soluções, ciclos de desenvolvimento científico e todas as nossas soluções, ciclos de desenvolvimento científico e todas as nossas soluções.